Olá, meus queridos! Saudando a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a pastora Rubia Betânia, falando daqui de Portugal e trazendo o segundo vídeo da série A Mulher Cristã Olha para o Futuro. E o tema de hoje é uma líder inspiradora. No vídeo passado, falei sobre as vestes da mulher cristã. Se você não assistiu, te convido para assistir porque é uma mensagem edificante. Link vai estar aqui embaixo e já vou falar qual é o tema do próximo vídeo. Sabendo escolher a melhor parte. Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui. Por que eu escolhi esse tema? Uma líder inspiradora. Primeiro, porque Deus usa na sua obra tanto homens quanto mulheres. Segundo, todos os que Deus já levantou para liderar o seu povo estão descritos na Bíblia. E eu sou o estudante desse livro. Terceiro, mesmo numa sociedade governada por homens, Onde as mulheres não tinham voz, elas foram levantadas e capacitadas por Deus para grandes obras. O propósito divino para grandes momentos na história teve como exemplo para nós agora. De imediato, Moisés, que além de líder, era legislador. Foi libertador usado por Deus para tirar os hebreus da escravidão no Egito. Ele também foi profeta, ou seja, recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo. Outros líderes que a Bíblia também menciona. Sansão, Davi, Abraão, Jacó, José, Nemias. Você lembra de algum outro? Então, digita aqui embaixo nos comentários. E aproveite para se inscrever também. Verifique se sua inscrição continua. Caso a sua inscrição não esteja mais, se reinscreva novamente e não esquece do sino. Quando a gente quer que algum detalhe fique escondido, a gente simplesmente não menciona, certo? Só que não é o caso da Bíblia. Preste bem atenção nisso. Mesmo numa sociedade patriarcal comum naqueles tempos primórdios, a Bíblia não ocultou que existiam líderes mulheres. Assim como podemos tirar bons ensinos dos legados de homens da Bíblia, também podemos ser inspiradas com a conduta das líderes mulheres que foram igualmente usadas por Deus. E a gente consegue compreender isso, sabe como? Através do conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Não sei você, mas quando eu penso em tempos bíblicos e líderes femininas, vem logo aqui na minha mente dois nomes. Esther e Débora. Nós conhecemos a história de Esther. Eu quero ressaltar um ponto alto que me chamou muito a atenção nela. Ela guerreou por seu povo, mesmo estando sozinha, em meio à multidão, sem abrir a sua boca para dizer quem ela era. Olha só, analisa comigo. Ela era como rainha, era super bem protegida no palácio, tinha criadas ao seu dispor, o rei e seu marido a amava ao ponto de fazer qualquer coisa por ela. A rainha Esther não pertencia ao povo do palácio e nem ao povo daquele reino, que eram os persas, que são os iranianos. Ela era judia, não se esqueceu disso. E o mais importante, não se esqueceu do Deus que ela servia. Quando soube através do seu tio que os judeus que habitaram naquelas regiões estavam com os dias contados, por causa da trama de Amã, que era ministro do rei, ela reuniu as suas moças e convocou o seu povo para jejuar em prol de um milagre. E Deus lhe deu estratégia. Ela era descendente da menor das tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim. Mas Deus estava com ela. Mar do que o seu tio, logo no início ainda, tentou escondê-la para que ela não fosse levada para o palácio. Mas Deus já tinha incluído Esther nos seus planos. Ou seja, quando Deus olha para alguém e decreta que é esse, que é essa, não adianta se esconder e nem dar desculpas. No final, os inimigos que tramavam contra o povo dela não prevaleceram. E até hoje os judeus festejam esse grande livramento com a festa do purim que eles comemoram no mês de março. Ela poderia ou não poderia ter ficado quietinha lá no conforto do palácio. É um erro muito grande fazer de conta que não está acontecendo nada. Esther tomou conhecimento do problema, se revestiu de força espiritual, liderou o seu povo hebreu no reino da Pérsia, enfrentou o problema e venceu. Deus colocou Esther no lugar certo, na hora certa, e hoje ela é lembrada como uma grande líder que inspira a não ficarmos no conforto da nossa casa, diante dos problemas que se levantam ao nosso redor. Débora também foi uma líder de excelência. A Bíblia mostra que ela foi juíza em Israel. Aliás, a única mulher a ser citada a ter o status de juíza. Não é nada novo que mulheres foram levantadas por Deus para liderar o seu povo. Eu digo isso porque já ouvi até de certos pregadores que por causa do movimento feminista, mulheres na igreja receberam lavagem cerebral e começaram a se tornar pastoras. Olha só isso. Débora liderou Israel, sabe? Em qual tempo? No século XII. Esther também liderou no século V, estou falando antes de Cristo. Veja que eu não estou falando algo recente que só apareceu agora, na segunda metade da década de 60 para os anos 70, quando se deu as manifestações em favor da libertação da mulher. Há séculos e séculos atrás, as mulheres surgiram e mostraram capacidade de liderança. Está aí a Bíblia para provar. Deus usa quem Ele quer. No tempo que for, quem somos nós? Quem somos nós para nos levantar contra os escolhidos e as escolhidas do Senhor? E eu pergunto isso para aqueles que não aceitam mulheres na obra, com a função de liderança. A história dessa líder em Israel chamada Débora, a gente já conhece. Tem vídeos até falando detalhadamente sobre Esther, sobre Débora, aqui no canal, e eu vou deixar os links fixados para você no primeiro comentário, depois você vai lá e assiste, que é uma bênção. Débora, além de juíza, ela era profetisa e era também mulher do lar. Olha, eu vejo aqui, Deus usando quem varre casa, quem faz comida, quem limpa o pó dos móveis, quem tem marido para cuidar. Sim, porque ela era casada com um homem de nome Lapidote, que significa algo como tochas acesas ou fogo aceso. Em Israel, até nos dias de hoje, o nome é muito importante. O significado do nome é muito importante. Quando nasce um bebê numa família judia, os pais têm todo o cuidado de dar ao filho um nome que tenha um importante significado. Débora significa abelha. A principal função das abelhas é a polinização. 70% das culturas agrícolas dependem da polinização das abelhas. 80% das plantas nas matas e florestas dependem da polinização das abelhas. E quando falo de polinização, me refiro a espalhar vida. Portanto, Débora é a mulher que espalhava vida. A gente só dá aquilo que a gente tem. E o que Débora tinha? Tinha comunhão com Deus. Tinha paciência, inteligência, estratégia, coragem. Por que paciência? Olha, a Bíblia diz que ela atendia debaixo das palmeiras de Débora. Judeus de diversas tribos que iam ter com ela em busca de solução para os seus problemas diversos. Será que você teria paciência para isso? Mas era uma virtude que Débora possuía. Por que inteligência, estratégia, coragem? Lemos em Juízes, capítulo 4, que o general do exército de Israel disse a Débora que só iria para a batalha contra o exército inimigo se ela fosse junto. Débora era juíza comum de causas ordinárias, não era uma juíza militar. E uma outra coisa, como ela também era profetisa, ela tinha profetizado já por ordem de Deus, que a batalha seria dois israelitas, seria vencida por eles, mas tínhamos agora um general acostumado a guerrear com medo, acovardado. E diante dessa situação, Débora aceitou ir, mas deixou bem claro que seria, que aliás, que não seria do general a vitória, mas sim de uma mulher. E foi o que aconteceu. Quero citar mais uma mulher como líder inspiradora que a Bíblia nos mostra. A mulher samaritana, de João 4. Ela saltou de mulher desvalorizada para uma mulher, onde agora todos na cidade pararam para ouvir. Mas foi preciso primeiro, ela reconhecer que quem estava falando com ela era o Messias, o Cristo. E quem era essa mulher? Uma mulher que não parava com homem nenhum. Por isso ninguém na cidade respeitava essa mulher. Mas quando ela compreendeu que Jesus, o Filho de Deus, era quem estava falando com ela junto daquele poço chamado de a Fonte de Jacó. E ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade e anuncia a Cristo que está junto da fonte. Ela acaba convencendo a muitos samaritanos a ouvir Jesus falar. E por causa disso, muitos na cidade se converteram pela palavra dela. Ou seja, ela liderou uma conversão em massa. E quem se converte a Jesus, renuncia ao pecado. Muda de vida. Passa a ser uma nova criatura. Portanto, nasce uma nova pessoa. A serva de Deus pode sim, se inspirar, observando a vida de outras mulheres. Mas, desde que seja sábia, para filtrar quais são essas mulheres nas quais ela pode se inspirar. Tem irmãs que se inspiram em atrizes de novela. Quer usar a mesma roupa que aquela atriz que apareceu naquele capítulo tal. O mesmo penteado. Falar do mesmo jeito. Quer fazer como aquela socialite que apareceu naquele programa. Quer fazer como ela faz. Quer andar como ela anda. Quer fazer como aquela artista faz. Pergunto, em que isso vai te edificar? E quando falo de edificar, me refiro a construção. O que vai ser construído dentro de você ao seguir essas mulheres? E é a pergunta que a gente tem que se fazer. Claro que a nossa maior inspiração tem que ser Jesus. Mas Jesus também está na vida de muita gente. Que pode servir de exemplo para nós. Agora, se você se inspira naquela cantora que dança o proibidão. Ou naquela que expõe o seu corpo como carne de vitrine. Ou naquela outra que falou numa entrevista que a Bíblia precisa ser reescrita para ser inclusiva. Minha irmã, você precisa aceitar Jesus de novo. Porque o céu é exclusivo para quem é fiel a Jesus. Peça para Deus uma nova visão. Peça discernimento e ele vai tirar as escamas dos teus olhos. Um dos sinônimos da palavra inspiração é iluminado. Depois de Jesus, quem é que traz luz para a tua vida? Quem te inspira? Um outro sinônimo que eu pesquisei é influência. Depois de Jesus, quem tem te influenciado a ser uma crente melhor? Essas são perguntas que a gente tem que fazer quando a gente olha para a vida de alguém. Nós temos que carregar virtudes no nosso interior. Coisas boas no nosso interior. Ao ponto de mudar o ambiente. Ao ponto de ajudar a transformar pessoas para que se tornem parecidas com o Cristo. Ao ponto de ajudar a levantar alguém que caiu num desgosto, numa decepção. A mensagem de hoje é para todos, mas em especial para as mulheres cristãs. A mulher cristã que tem o Espírito de Deus. Que tem o Espírito de Deus. Gera transformação nas outras. Gera esperança. Gera fome de Deus. Gera compaixão. Gera dedicação e servir a obra. Não seja apenas uma líder. Seja mais que uma líder. Inspire pessoas no caminho de Jesus. Fica com Deus. Aquele abraço para você.